E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito mais, muito legal mesmo, mano Hoje mais um vídeo de barbearia, mano Pra quem gosta de vídeo de barbearia aqui no canal, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação Galera, é o seguinte, pra quem não conhece, pra quem não sabe, quem é novo aqui no canal, eu sou barbeiro E eu gosto às vezes também de trazer alguma coisa de barbearia aqui no canal, além de história da minha vida Porque muitas pessoas me perguntam qual que é o conteúdo do meu canal Mano, o conteúdo do meu canal é o geralzão da minha vida, o meu estilo de vida, o que eu faço no meu dia a dia Às vezes trago vlog, às vezes trago alguma trollagem É o que eu gosto de fazer, mas eu também gosto muito, muito, muito Além de a gente vai gravar vídeo, eu gosto muito de cortar cabelo Eu gosto muito de ser barbeiro E rapaziada, é o seguinte, mano Hoje eu vou gravar um vídeo aqui na barbearia Que como você já virou aí no título, tá tendo hoje aqui uma especialização de barbeiro, mano Isso mesmo, hoje tá tendo aqui um curso pra quem já é barbeiro E se você tem curiosidade de saber como que os barbeiros se profissionalizam Como que os barbeiros se capacitam pra cortar o seu cabelo Porque, ó, acredito que você um dia já cortou o cabelo Então, mano, se você tem curiosidade de saber como o barbeiro que corta o seu cabelo Aprendeu a cortar cabelo Eu vou te mostrar hoje Porque isso aqui é difícil de ver Você que é cliente nosso, vocês não vêem muito Como que a gente estuda pra chegar e atender vocês na barbearia Os caras já tá lá dentro, o curso já começou Então eu não vou falar muito lá dentro, beleza? Vocês vão ver o mais quieto Eu vou chegar lá gravando Vou mostrar pra vocês as coisas que a gente comer E, mano, hoje é domingo Pede de cachimbo, cachimbo de ouro, bato de touro, dor é valente, bato da gente Mano, é o seguinte Mano, vou entrar lá, vou mostrar pra vocês E vai, vai, tá, vai, tá massa Vai ser o domingão inteiro É, domingo de manhã Mano, mas eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu empolguei Vamos lá, rapaziada Vamos mostrar pra vocês como que é a especialização pra bar Cook Galera, já entraria aqui dentro, os caras já estão aqui Já, já começou já o curso Os, ó, os alunos são esse aqui Esse, esse, esse E todos esses caras aqui que tá aqui atrás É os alunos do curso Esse aqui é o Naidson O Fabinho E rapaziada, esse livro, mano Tem muita comida aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Mano, comida aqui Tem comida aqui Mano, todo esse papel aqui ó, que tá coberto aqui tem comida, mano, aqui ó, tem um salgadinho então, mano, fala bem real pra vocês o curso é muito bom, porque, né eu compro pra caramba e ainda aprendo de tabela aqui, né mano, os caras, tá na parte da manhã, o Léo tá mostrando pros caras a parte prática de como cortar tá ligado, e na parte da tarde eles que vão executar nos modelos, mano, então vai acompanhando que, mano, hoje tá massa demais, tô ali com a faculdade também, vou lá falar com ele, beleza mano, e nosso vídeo com vai sair quando? Você não chama? Não, você não chama, você que me enrola mano, então hoje você tá aqui cobrindo o cursinho do Léo, é e sim, mano, e sim, o Tavinho, ó o Tavinho que fez a intro do meu canal, que fez tudo, tudo o Tavinho, né o chão da Brasca tá com ciúmes? Tá com ciúmes, né mano, bonita mano, então vai acompanhando aí que hoje o curso vai ser massa, mano, pra você que gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo coloca lá, ou já vai deixando seu like rapaziada, chegou a hora do curso prático aqui, mano ó, a hora prática agora que os alunos estão fazendo é isso que eu tô na técnica que eu sou lá, passou Leãozão, bravo, mano que domingo um must massa, né mano ó, então editor, como é que eu tenho que pisar o bravo dos caras trabalhando, mano e aí ó Terminou aqui já, tá terminando, os cara tá nos últimos modelos E agora começou as entregas do certificado Então o Leozão tá lá com o Cruz pra entregar o certificado E galera, é isso aí, ó Fez o curso, vai receber o certificado O Fabinho, o Tavinho aqui, ó Vai tirar foto dos meninos Essa é uma das etapas aí do seu barbeiro Enquanto tá fazendo a especialização, tá ligado? É, mano, ó lá, ó Aí sim, né, Cate? O cara tava aqui, ó Aí sim, modelão, modelão E rapaziada, terminamos aqui, os caras, os alunos já foram embora Vocês viram aí, entregando o diploma pra eles Vocês viram todos os processos do curso do dia inteiro, mano Desde a parte da manhã até agora, que já tá de noite E o Leozão que ministrou o curso E aí, Leozão, o que você achou, mano? Mano, meu sentimento é realmente de gratidão 100% Não tem nada mais gostoso A gente fica muito cansado Você pode ver pela minha olhada É, mano, todo mundo, Nights também cansadaço A gente fica muito cansado Mas é um sentimento realmente de gratidão Por tudo que a gente tem feito Por poder realmente ensinar um pouquinho daquilo que a gente sabe E, cara, pra gente é um sentimento de felicidade mesmo Poder estar compartilhando com pessoas que vêm até de fora de Londrina De fora, mano Teve um que não era de Londrina, né? Que era de fora de Londrina Pra vir e tá aprendendo com a gente, cara E isso pra gente, a gente fica muito feliz e muito grato Com toda a humildade do mundo Não sei se a galera que fez o curso aqui tá assistindo Cara, obrigado pela confiança do nosso trabalho Toque demais É isso aí, velho Ficamos muito felizes mesmo Cansados, mas realizados Realizados, isso aí E, galera, vai sair o Instagram do Léo Um vídeo muito legal que o Tavinho fez Então, Instagram do Léo, esse aqui Do Nights, esse aqui Então, os conteúdos de hoje Do dia de hoje Vai sair tudo lá E esse foi um vídeo, mano Tipo, um vlogzão Pra você saber Como que é realmente Como que funciona uma barbearia É uma vida de um barbeiro É A vida de um barbeiro e educador Barbeiro e educador É isso aí, mano Top demais E, galera, vocês viram no vídeo Como que um barbeiro se capacitaria Como que é? Capacita Não, não é capacitaliza? Caccipitaliza Se capacita Se capacita Vocês viram aí Como que um barbeiro se capacita Nossa, tá estranho, mano É se capacita Se capacita Se capacita parece uma língua Pro italiano Ou a comida Capacita Se capacita Vocês viram aí Como que um barbeiro se capacita Pra cortar o cabelo de vocês Aí, mano Você acha Que você vai na barbearia Que o cara só passa a máquina lá Mas não, cara Tem muita coisa por trás disso Esse barbeiro Ele se capacita muito Pra cortar o seu cabelo Se o seu barbeiro corta o cabelo bem Você pode ter certeza Que ele tem um fundamento legal Que ele estudou pra isso E vocês viram aqui Um pouquinho Como que é o estudo Desses barbeiros, beleza? Se vocês gostam Desse estilo de vídeo aqui Um vlogzão Aqui na barbearia Quem gosta de conteúdo de barbearia Quem quer saber mais Sobre barbearia Já deixa aqui nos comentários Se vocês curtem Esse tipo de vídeo Que eu vou trazer E acaba sendo mais fácil Pra me trazer Como eu tô aqui todo dia Fica muito mais fácil De eu fazer esse tipo De conteúdo pra vocês, beleza? Mas é isso, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Vamos falar Passa na valha no like Nossa, faz tempo Essa é antiga Passa na valha no like Ah, não Nem vem, né? Não, nem vem, mano Passa Ele que fez anos borrão E, mano Mano, vai ver isso, rapaziada Passa na valha no like É nóis Valeu Falou Fui Pera, pera, pera O vídeo terminou Mas tem outros vídeos aqui Que eu tenho certeza Que você também vai gostar Então clica Clique, 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 clique Clique Tchau, tchau